Mano, eu vim ver os comentários da torcida do Boca, eu fiquei impressionado como os times de fora não são iguais os daqui, né? Pelo menos o Boca, alguns da Argentina aí, acabou o jogo, a página oficial não postou nada, não sei se os caras também em extras lá também, né? Mas aí eu achei esse Twitter aqui grande, ó, Planeta Boca Juniors, 1,6 milhões de seguidores, né, comemorando a classificação. E aí aqui tem os comentários da torcida, a gente vai dar uma lida, né, pra entender se os caras estão empolgados ou não, né? Pegar o Palmeiras aí, retrospecto deles contra a gente é ótimo, né? Só que assim, o momento deles, pelo menos eu já dei uma lida rápida aqui, não sei se estão tão empolgados, mas vamos ver, né? Classificaram num clássico, né, mano? Isso é importante, difícil, os dois jogos eram zero, deve ter sido uma beleza os jogos, né? Pelo amor de Deus, tanto que no primeiro jogo o Wilton Pereira, inclusive, que apitou, não expulsou um cara do Boca lá, não sei se foi o Rojo, né? Nossa, era pra expulsão e ele acabou não expulsando, mas vamos ver os comentários dele, tá? Antes de tudo, deixa o seu like e o seu comentário aqui também, é muito importante pra gente, pra dar aquela força, beleza? E aqui, né, ó, vamos Boca Cararro! Ganou Boca! Um legalzinho aqui, ó. Aí, ó, me foi a obrigação de ilusionar-me com a sétima, eu vou me dar a ilusão, eu me sinto na obrigação de me iludir com a sétima, ó, já vou avisar que o meu espanhol não é lá aquelas coisas, tá? Então, provavelmente eu vou clicar aqui, ah, beleza, não tem tradução nisso aqui, ah, a gente se vira. Ó, como salga a julgar assim contra o Palmeiras, nos comemos uma goleada mundial, estou contento que passamos pelo Almirão não tine ideia de louque as bocas. Se creia que esse tem Lanús, todavia, o cara tá falando aqui que os caras jogarem desse jeito vai dar ruim pra eles contra o Palmeiras. Como a gente não viu os jogos, eu tenho que falar, como é bom, me coloco os dois jogos no mesmo horário, aí é sacanagem, né? Então, não sei como que o Boca tá jogando, talvez eu assista alguns do Argentinão aí. Ó, os caras já tá deslumbrando, vislumbrando a sétima deles já, hein? Os caras já tá empolgados. Vamos ver se esse aqui... Ah, aqui, ó. Vamos ver se eu vejo algum comentário que não seja alguém surtando aqui. Aqui, ó. Não poderia perder, né? Boca busca a sétima, Racing volta a semifinais após 26 anos. É, o Boca Juniors e Libertadores comparado com o Racing é muito maior, né? Definir em Brasil algo que estamos acostumados e vencer também será até a morte, ó. É, o jogo de volta vai ser no Brasil, os caras já falam que tá, é. O último confronto que foi em 2018, os caras eliminaram a gente no Alias, né? Infelizmente, né, mano? Primeiro jogo vai ser treta. Primeiro jogo vai ser treta, mano. E vamos ver aqui... Ah, isso aqui, ó. Isso é dedicado a todos os torcedores boludos do Boca que esquecem que o clube são e passam o tempo reclamando em qualquer contexto. Aqui eu não sei o que significa. Aconteceu o único grande problema, né? Eu não sei o que significa. Mas ele tá xingando aí os corneteiros, né? Estou lendo os dois bosteiros criticando a abordagem tática de Almiron. Caramba, esse cara tá muito puto, velho. As próximas gerações de bosteiros podem imaginar com essa... Cara, não dá nem pra entender a tradução que o cara só tá xingando aqui. San Diego... É, os caras tá com sangue nos olhos, né? E, ó lá, o Cavani postou... Acho que... Deixa eu ver se tem mais algum post aqui desse... Aqui, ó. Chiquito... Mano, e o goleiro dos caras é torcedor do Racing, né, mano? Que bagulho foda, mano. Vamos ver aqui. Os caras tão reclamando do técnico, né? Solte o Almiron. Um campeão de Copa não pode ter um técnico tão ruim que esse Vaya, né? Os caras tão reclamando muito do técnico, né? Mesmo com aquelas que elas pareciam no Corinthians ontem, né? Classificou e, mesmo assim, os caras querendo a saída do Luxemburgo. Mas, pelos comentários, os caras não devem ter jogado nada, né, mano? Grandeza, boca, nomas... Vou dormir tranquilo essa noite. Foto do Maradona aqui. Ah, tá vendo? Aqui também tem, ó. Que desfrutem. Desfrute de Colidio e Amêndoa. O grande clube passou. Tá vendo? Os caras têm... Tem o famoso desfrute. Então, vamos ver aqui se eu... Ah, o Boca postou agora. Fala oito minutos. Você viu, mano? Os caras demoram pra caramba postar. Foto aqui do Cavani, que fez de pênalti, né? É, aqui talvez... Vamos ver se tá... Os caras vão estar muito animados. Caramba, o que que é isso, velho? Se não sofrimos, não vale... Não vale dá-lhe boca. Sem sofrimento não é a boca? Tipo o que os corintianos falam isso aqui? Aguente... Aguente os boca aí, os depo... Aqui, ó. O que esse homem vai fazer com o supervalorizado Cavani? Não tem nome. O que que é isso? Isso aqui é brasileiro, hein? Você não saca ou não? Ah, filha da... É, o Gomes aqui. Ai, cara. Eu vou falar pra vocês. É embaçado. Estou regando todo dia, mas não cresce. Os caras zoando aí o Racing, né, mano? Uma maradona. Contra todos, né? Imagino que realmente os times argentinos, os outros torcedores argentinos vão torcer pro Palmeiras mesmo, né? Não vai ter jeito. É, e o goleirão dos caras salvou, né, mano? Loucura. E o cara... Loucura de... Os caras lembrando o Benedetta. Vai se fuder, velho. Meu Deus do céu. Aqui, ó. O Almiron com o Pepe. Tá vendo? Tem os caras que reclamam. Os caras já estão falando já. Que vai se encontrar com eles ali, né? É, mas é isso, né, cara? Boca Juniors, então, Palmeiras e torcida, obviamente. Mano, tem que comemorar mesmo. Classificou pra cima do rival nos pênaltis. Imagino eu com dois jogos complicadíssimos, né, mano? 2-0 a 0. Deve ter tido mais pancadaria do que futebol. Mas é isso, cara. E agora é a nossa... As vezes, mano. Agora é a nossa vez contra o Boca Juniors. A gente precisa... A gente precisa, mano. Precisa se classificar pra cima dos caras. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Já foram três eliminações pros caras. A de 2018 é traumática, assim. Eu estava no estádio, inclusive. E eu fiz a maior besteira que foi comprar a Gol Sul. A Gol Sul é embaixo, quem não sabe aí... A Gol Sul é embaixo da Superior Sul, obviamente. Que é onde fica a torcida adversária. E aí, mano... Você imagina, o pouquinho de argentino que tem é os mais malucos. Então, os caras cantam o tempo todo. Nossa, parecia que os caras iam voar em cima de nós, cara. Foi foda. Mas, enfim. Agora o momento é diferente. A situação é diferente. Agora somos o Palmeiras de Abel Ferreira, que já fez história nos Libertadores. É a hora da gente colocar isso pra funcionar. Colocar essa camisa aí pra pesar dentro de campo. Porque vai ser urso, vai ser tenso. Esse senhor aí vai querer dar a vida. Todo time do Boca, especialmente o primeiro jogo, é a chave. Não pode vacilar no primeiro jogo, igual vacilou em 2018. Pra poder chegar em casa e conseguir fazer valer a força do Allianz Parque. Do gramado, da torcida, de toda a mística que a gente tem. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like. Tamo junto.